Essas são as efemérides do dia 7 de novembro, as coisas que aconteceram nesse mesmo dia, só que há muito tempo atrás. Lá em 1825 foi fundado o Diário de Pernambuco, o periódico mais antigo ainda em circulação da América Latina. Já em 1837 teve início a Sabinada, e em 1848 a Revolução Praíra. E em 1917, por mais que essa informação pareça errada, estava começando a Revolução de Outubro, mesmo que a gente esteja em novembro, aqui o calendário é diferente, depois eu faço um vídeo melhor explicando. E aí por conta da Revolução de Outubro, lá em 1931 a República Soviética da China era proclamada. Aproveitando, hoje é o dia do radialista. Se tivessem vivos, hoje seria o aniversário dos grandes Marie Curie, Alberto Camus e Cecília Meirelles, assim como o navegador James Cook, do presidente Delfim Moreira, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do político Leão Trotsky. Dos que estão vivos, hoje é dia de dar parabéns pros músicos David Guetta e Lorde, assim como o influenciador Luva de Pedreiro. Mas não é só a gente que faz aniversário. Hoje também é dia de dar parabéns pras cidades de Batiba, Santana do Araguaia, Arapoema, Bom Jesus de Goiás, Caissara, Jaru, Simões Filho, Jaguapitã, Alexandria e São José de Ca...